apresentamos o novo corolla hatchback 2019 o corolla é o carro mais vendido no mundo com 50 anos de mercado e mais de 44 milhões de unidades vendidas o hatch vem com motor 2.0 de 170 cavalos que gera 20,9 kgf de torque vem com câmbio manual de seis marchas com tecnologia heavy matching e usa a moderna plataforma tn g a da toyota e vem com assistência ativa em curvas ligue o modo esporte e o corolla realmente fica mais animado o acelerador responde melhor e o câmbio cbt segura as marchas por mais tempo usando uma relação mais agressiva mesmo sem uso das trocas manuais pelas aletas atrás do volante a traseira traz um design moderno com lanternas em leds na horizontal e duas saídas que simulam o escapamento mas não é e aerofórico ou antenas de tubarão possui uma frente bastante agressiva com faróis alongados e com projetor e leds o interior mantém o padrão do sedã ele é marcado por bastante couro e uma central multimídia flutuante e traz freio de estacionamento eletrônico nas versões topo de linha traz bancos em couro em dois tons creme e cinza escuro gostou do design do novo corolla 2019 hatch que não é produzido no brasil mas se anime a versão sedã deverá seguir o mesmo design da marca se gostou do vídeo deixe seu like se não é inscrito se inscreva para ficar atualizado das novidades automotivas do brasil e do mundo aquele abraço e muito obrigado aos nossos inscritos e aí